Para fazer este multiplicador de rotações, utilizei um pedaço de tubo de PVC. No fundo tem um mancal de rolamentos de máquina de lavar que foi fixado ao tubo com argamassa de cimento. Este mancal de rolamentos irá entrar no eixo vertical colocado no cima da torre. As restantes peças que estão ligadas ao tubo também foram fixadas com argamassa, mas utilizei para fazer essa argamassa argila expandida para que o tubo ficasse mais leve e de facto assim foi, o tubo pesa muito pouco. Aqui está a polia grande de máquina de lavar que tem acoplada uma polia mais pequena que foram ligadas ao tubo de PVC através de um mancal com apenas um rolamento. A polia pequena recebe a transmissão da polia que está ligada ao eixo da turbina e a grande transmite a rotação para o gerador que, como é lógico, tem também uma polia pequena. A polia que está acoplada ao eixo da turbina era também de uma máquina de lavar roupa e, graças a este conjunto de polias, é possível fazer uma multiplicação de 1 para 20. Ou seja, enquanto a turbina dá uma volta, o gerador dá 20 voltas. Este aumento de rotações no gerador é possível graças à multiplicação que existe entre as 5 polias aplicadas no sistema. Enquanto a polia da turbina dá uma volta, a polia em baixo dá 4,5 voltas. A polia grande de baixo é igual à de cima e a polia pequena que tem acoplada é igual à polia do gerador, pelo que é feita uma multiplicação de 4,5 vezes 4,5 chegando-se com um resultado de 20,25, ou seja, 20 voltas e 1 quarto. O sistema é muito fácil de montar e, embora por lapso não tenha mostrado, o mancado de rolamentos da turbina é movível. Ele tem ligados dois pedaços de ferro roscado que entram nos tubos verticais. Graças a esses ferros roscados é possível regular a tensão da correia. Quanto à correia que liga ao gerador, ela é tensionada automaticamente pelo peso do gerador que tem uma base que roda no eixo colocado no fundo do tubo. De notar que entre as duas polias grandes coloquei um ferro onde irá ser aplicado o orientador da turbina. O gerador que está agora aplicado no sistema é apenas exemplificativo, porque ali pode ser aplicado qualquer tipo de gerador que irá sempre funcionar desde que haja vento. O orientador de vento é uma peça muito leve e está preparado para colocar a turbina em posição de bandeira quando ocorrer em ventos muito fortes. A turbina também pode ser de qualquer modelo e eu ainda não decidi qual é que vou utilizar nesta máquina, pois tenho várias que podem ser aqui aplicadas, possivelmente irei fazer alguns testes para ver qual é que pode dar mais rendimento. Vejam agora a máquina em pormenor. Este sistema foi pensado para ser seguro, de fácil manutenção e para operar um gerador a altas rotações. Falando um pouco mais sobre as ideias que tenho para este projeto, quero dizer que tenho em mente utilizar a energia produzida pelo gerador para fazer funcionar uma bomba de corda movimentada por um pequeno motor. No fundo, trata-se de reativar um projeto antigo em que construir uma bomba que era operada desse modo, utilizando a energia de uma bateria. Agora, vou fazer um primeiro teste da bomba ligando o motor ou uma bateria de vento Agora, pretendo melhorar este projeto, podendo utilizar a energia diretamente para o motor da bomba ou armazenando a energia em baterias e depois colocar a bomba em funcionamento só quando precisar de levar água do poço para os depósitos. Quem acompanha o meu canal sabe que estou sempre a inventar novos projetos sustentáveis para utilizar o que a natureza nos oferece gratuitamente. Mas também porque gosto muito de construir estes engenhos caseiros e de os partilhar para que todos possam ver como são feitos. Não para incentivar ninguém a fazer como eu faço, até porque há quem faça muito melhor, mas para que possam tirar algumas ideias para ajudar quem pretenda construir projetos idênticos. Quando colocar a máquina na torre e estiver tudo a funcionar, farei outro vídeo. Obrigado por assistirem. Quando o poço estiver cheio, como é natural, a bomba elevará uma maior quantidade de água. A minha ideia agora é fazer a ligação deste motor ao meu gerador eólico que produz corrente suficiente para o fazer funcionar. Tenho andado a fazer alguns melhoramentos nessa turbina eólica, entre os quais se conta a aplicação de um sistema para impedir que os fios que saiam do gerador se enrolem na torre. Brevemente mostrarei estes trabalhos em outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau.